Minha filha, como você foi na escola hoje? Tirando a parte dos professores, atividades e as aulas até. Que foi bonzinho, mãinha. Que história foi essa que você bateu no seu coleguinha, hein? Bateu mesmo. Ele que começou, então bateu e levou. Em casa a gente conversa. Se reclamar, bato de novo. Buchada, milkshake. Ei, dos bichinhos, tá com fome, vai comer agora. Buchada, milkshake. Bucha, ei, que eu errei. Volta de novo. Ai, seu que bugou. Milk shake. Buchada, coma tudo, seu amundiçado. Eu tô com dor de barriga. Eu não aguento mais. Ai, que delícia, eu trouxe mais. Meu Deus. Uma nuque, você trouxe pra mim. Eu trouxe comida, então coma. E eu peguei mais um pouco. Pra o coelho da Páscoa fortificar. Ele vai comer muita buchada. Toma, coma, coma, coma mais um, mais um. Ei, para, 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 senão ele vai pro cara. Eu não aguento mais, socorro. Mas isso é só um jogo, gente. Então pro coelhinho ficar fortinho, vai encher o coelho. Eita, buchinho. Coma. E depois desse vai ter umas trinta. Eu não aceito mais. Vai comer mais, ei. Comer porro de... Inscreva-se no meu canal. Cada pouco agora é eu hoje. Siga-me no Instagram. Ei, ei. My goals.